E aí, Feijuca? E aí? Por que o Bezerra tá aí jogando pela empresa aí? Ah, mano, infelizmente aconteceu um imprevisto aí, né, família? O Bezerra, sem querer aí, derrubou a maturidade do Vilela, que o Vilela ficou muito grave, mas tá ligado, parceiro, imprevistos acontecem, né? Você tá aqui pra ajudar ele, um ajudando ele, um ajudando o outro sempre. E você que tem sua loja aí, que arruma a moto, o carro assim, ó, que for da Zona Leste aqui, já entra em contato com nós aqui, o Finesco daí vai divulgar. Se fosse você, Coutinho, derrubou a moto ali do Manu sem querer, quebrou o painel ali, usou o tanque, e o cara fala, pô, Manu, você quebrou... Ah, mas foi sem querer, né? Qual que seria a sua atitude? Eu tinha pedido perdão, primeiramente, e eu chegar, não, que não sei o quê, que você faz o orçamento aí, pá, vou tirar lá do meu salário suave, dá pra te pagar e ajudar aí. Você tem um salário, e o Bezerra que não tem? A gente tem um salário, né? Toda a gente se unir e... E aí? Qual que é a atitude a se tomar, sorriso? Primeiro de tudo é pedir desculpa pelo ocorrido. E segundo, já que tem amigos aqui que somam no dia a dia, a gente se unir e transformar aquele problemão num probleminha. Pra cada um problema, 10 soluções. Rápido. É assim que eu penso, não é não? Se é o ENP, o ENP é pra fazer um corre, tem uns pais aí pra ajudar, pra pagar a moto, mas o Bezerra não tem. Machucou, alô, o joelho. Graças a Deus, bem material. Mas também, é que nem você falou, a humildade é o que conta. O jeito que você fala com a pessoa, o jeito que você trata, né? Porque dependendo se a pessoa vê que você não tem a condição, e vê que você foi humilde em reconhecer o erro que você pediu desculpa, muitas das vezes ela nem cobra. É. Entendeu? Família. Quem viu o meu Instagram lá, eu tava filmando na frente da Lovia, assim, na maior alegria todo mundo, do nada o Bezerra derrubou a moto do mano. Foi sem querer. Só que o moleque foi falar com ele, aí o Bezerra já, daquele jeitão dele, só que o Bezerra já reconheceu. Conversei com ele, falei, pô, mano, mesmo que você não tenha Bezerra, né? Você pagar o cara, você vem na humildade e fala, não, ô parceiro, eu vou arrumar, me desculpa, mano. Foi sem querer, mas eu vou dar um jeito, mano. Não vou te deixar na mão. Nossa, na hora que eu falei pra ele isso, ele começou a desabar em lágrimas. Eu vi que ele reconheceu, né? Porque criança fala sem pensar. Ainda mais vai errar muito, né? Não é não, sorriso. Criança vai errar muito, muito, mano. E a gente que tá aqui, que é mais devido, até evoluir, né? Tá destruindo ele. Mas o que foi da hora é isso agora, ó. Eu falei, irmão, você tem um monte de artista que te ama. Pega o celular de cada um, faz uma robinha, porque o que vai valer agora é só atitude. Que pra pagar, não é? Vai lá e paga, mano. Mas e sua atitude? Toda vez que você quebrar alguma coisa, você, além de responder os outros de uma forma incorreta, aí ele, mano, ele desabou. Nossa, ele chorou lá, chorou aqui, eu falei, olha aí, meu coração. É, ele conheceu, mas é aquilo. Todo pai tem que chamar a atenção do seu filho, né? Entendeu? Ele não é meu filho, mas é meu irmãozinho mais novo. Eu vou instruir. Mas ele reconheceu, ele tá no correio, ó. Pegando o celular de todo mundo. Eu, quando eu era pequeno, eu fiz uma parecida. É? Só que é o seguinte, tava eu e meus dois amigos. Aí tinha um carro na frente, aí era brisa, brisa de criança. Aí eu jogo uma pedrinha por cima do carro, vamos ver aonde chega. O moleque era maior, jogou, passou o carro. O moleque puxou o carro. Eu era maior, joguei. Por pouco, passou o carro. Na mão que eu falei, não vai, joga, Gabriel. O que ele jogou, ele me cata uma pedra grande no vidro traseiro do carro. O seu irmão? Um bagaço. Um bagaço. Esquece, o vizinho era poucas ideias. O vizinho era poucas ideias. Não quero saber, eu quero que você arruma, eu quero o dinheiro na minha casa. 11 horas da noite, eu quero que você arruma agora. Eu falei, 11 horas da noite, mano. Não vai deixar o dinheiro. Mas tipo, foi porque, na verdade, o erro não foi tanto do meu irmão, porque ele era pequeno e nós falou, tá ligado? Foi meio que nós, mas era a brisa, mano. Tipo, nós falou, vamos ver onde chega, para ver qual foi mais. Aí ele pequenininho, ele falou, não, quero tentar também. Ela falou, vai, tá caípa. Aí nós não viu a pedra que ele pegou. Ele pegou uma pedra assim, desse tamanho, assim, e ele pequenininho não tinha força. Tá com o vidro traseiro. Aí você viu, essas crianças elevadas. Eu não vou te julgar, mano, porque se eu te contar o que eu fazia pequeno, parceiro, você vai falar, não é possível. não tem como fazer isso. Nós estávamos em um campo de barro, a gente pegava as pedras, que eram muitas do campo, para tentar acertar o telhado lá embaixo. Olha, aquele telhado tem um dono, Nossa. A minha rua, ela era de barro, tá ligado? Veio pouco tempo, que asfalto, nós pegávamos o barro, assim, na mão, assim, e arremessava lá a parede da casa da vizinha, lá no alto, para ver se chegava. Tipo, é muito grande a casa dela. Vamos tentar acertar na lua alta, tacava lama na parede da vizinha, porque era alta, e para ver se não ia conseguir acertar. Espera aí, espera aí, e aí? Está ainda no corre? Estou. Está mais calmo agora? Uhum. Reconheceu? Uhum. Você sabe que eu nunca falei nada para o seu mal, né? Eu não. Da hora, essa é a atitude, irmão. Pede uma ajuda aí para o pessoal de casa também, que te acompanha. E, rapaziada, aconteceu um negócio aqui por aqui, pela Love Funk, eu estava no muro, assim, sabe, brincando, e sem querer eu coloquei o pé em cima da moto do Vilela e caiu. Aí, se vocês não sabem não, de que tem uma... Alguma parceria aí de moto, oficina. É. A ver se... Se dá para você estar ajudando eu, aí eu ia... Vai para o feijuco, o feijuco reposta. A gente, todo mundo reposta. Quer ajudar o bezerro aí a arrumar a moto, né? Para o parceiro lá não sair lesado. Que essa é a atitude, família. Uhum. Lesou alguma coisa de alguém, vamos no corre, vamos dar um jeito. É isso aí. E já. Quando ela vir aqui também, eu vou pedir desculpa para ele. É isso. Eu mesmo estou conhecendo o meu erro, de eu ir a... E debater com ele, sabe, eu sei que... Ele está no trampo dele, no bagulho... Mas... Esse é o ponto, meu irmão. Não é não? Uhum. É, nós não mais... Isso aí, miseria. Da hora, É, por isso que eu estou... Eu só estou filmando por causa disso, irmão. É muita criança que vê nós, parça. Aí pensa. Às vezes a criança pensa que está fazendo certo, ela vê o que você fez e deu certo, ela fala, meu, vou lá pedir desculpa agora para você. Você é louco, numa dessa você vai ver o tanto de admiração. Eu já estou ganhando... Tipo, já estou muito admirado só de você ter reconhecido. Eu só não chorei com você ali porque eu segurei. Agora se você insiste no erro, já era. Não, aí... Sempre vai ter duas opções, mano, escolha sempre a boa, né? Não precisa escolher a ruim, não, nunca. Vou fazer ali na dúvida do jeito. Vai lá, vai lá. Se você é novo, vai derrubar muita moto ainda. Para, aí, aí sorriso. Da hora, meu irmão. Mas mesmo se ele não conseguiu, eu vou lá e pago, só por ele ter reconhecido. Esse vídeo aqui é para você de casa, família, né? Nem só pelo bezerra. Eu sei que tem muita criança que assiste. Você que responde seu pai, você que, né? Fala, você que trabalha com... Você que é criança levada, você que trabalha com... Os batutinhos. A gente está aprendendo com a molecada, porque às vezes a gente... Às vezes a gente fica remoendo para pedir desculpa e a molecada é muito instantânea, né? Tipo, eles não... É mesmo, eu estou errado? Vai, desculpa, mas não. Às vezes você tem treta de 10 anos que você não resolveu, faz uma desculpa, né? Como que nós adultos pensamos que é alguma coisa, nós temos que aprender muito com as crianças. Aí que vem aquilo lá, se você não se fizer como criança, você não pisa no reino do céu. É, faz todo sentido, né? Não é só... Você tem uma consciência, tem uma alma de criança, uma pureza, de tipo, se livra, mano, se livra das coisas ruins. Foi só um acidente, foi só uma discussão, né? Todo dia você se renova, você passa, você... Esse é o aprendizado, família. Por isso que eu estou filmando. Vocês gostam desses vídeos quando nós passamos a visão? Eu também amo fazer isso. Foi só um acidente, pede desculpa pra cadê... Pede desculpa pro chão, que você lesou. Entendeu? Olha o feijuquinha. Quantas vezes o feijuquinha também caiu num zigo? Mas você não se culpa mais, você se perdoa? Lógico que eu me perdoo. E até aí então, parça, eu me arrependo. Entendeu? Igual, Deus fala bem assim, você pode errar. Se você não pedir desculpa, você vai continuar pegando, parça, até você ter que pedir desculpa. Por quê? Aquele erro seu que vai te torturar, irmão. Aquele erro, aquela desculpa que você não pediu, aquele orgulho, aquele ego, é isso que te tortura, sabia? A tortura tá aqui, no seu consciente, você tem... Seu consciente, você vai ter que acusar, mano. Mas tem que acusar. Uma vez, família, não sei se eu já contei pra vocês, mas uma vez, deu tipo um... Convulsão, que fala? Deu uma convulsão. Nisso eu saí do meu corpo. Pra onde eu fui, era um lugar que eu via todo mundo que eu amava, eu via todo mundo que eu amava, assim, ó. Só que tinha uma voz, a voz falava comigo. Tipo, ela me acusava de tudo. E eu não tinha ideia pra debater com ela, porque ela tava certa. Todos os pontos. Que brisa, né? É verdade. Aí, com essa voz, eu ouvia todo mundo que eu amava, eu não conseguia falar com eles, mano. Eu passava entre eles, assim, mas eu não podia falar pra eles, pra eles não ir pra aquele lugar. Só que essa voz falou pra mim, eu lembro nítido, assim, ó. Você tem sorte que alguém lá em cima gosta muito de você. Você vai voltar. Mas você vai voltar pra pregar o bem, pra pregar o amor, pra pregar o perdão. E isso eu consegui voltar pro meu corpo. Assim, mano. Tomei uma picada na consciência, do universo, não sei, de Deus, sei lá, alguma coisa. Só que nem todo mundo tem essa chance. Ou tem, mano. Você uma hora vai se encontrar com essa voz da razão, da consciência. E volta, mano. Volta e faz diferente. Eu mesmo resolvi fazer tudo diferente. Mas essa época que aconteceu, eu tava na farra, tava bebendo, tava fazendo muita coisa errada. É, usando coisa desnecessária, tava me entregando, tá ligado? Então, fique de aprendizado, família. Sempre vai ter uma segunda chance. Você prega o mal, você vai receber o mal. É, sempre vai ter uma segunda chance. Eu mesmo tava me destruindo, sozinho. Eu mesmo. Hoje eu reconheço. Antes eu queria culpar outra pessoa porque meu sonho não era realizado. Pô, meu sonho tá na mão desse cara, não, meu sonho tá na minha mão. Quando eu tomei essa consciência, as coisas andou. Deus me deu uma segunda chance, minha vida mudou. Eu reconheci, eu virei uma nova pessoa. Esses dias, esse aqui me pegou ali na festa do meu filho, lá no chá de bebê. Ele começou a falar um monte de coisa, eu me segurei também pra não chorar. logo agora, sorriso, você vai falar essas paradas pra mim. Esse bagulho que você falou aí, você pensa que não, você pensa que o público esquece, eu assistia lá no começo. Aqui, na viela, às vezes você com uma garrafinha de água, às vezes você com um drink, às vezes você na corda que chegou de uma farra. Você pensa que nem não, sua vida é pública. Sua vida é pública. Você é uma coisa que eu admiro de você. Você é uma pessoa que você não corta só o bonito. É o seguinte, se você caiu e ralou o joelho, você vai postar da mesma forma. Então, através disso, isso que você falou, não é que você falou pra gente achar que você era ruim. Eu vi no seu canal mesmo, velho. Sim. Muitas das vezes. E a evolução sua, eu também vi no seu próprio canal e não convivo com você. Eu convivo com você porque a primeira vez que você pediu, que nós conhecemos lá na Elite, que você pediu pra o N.P. dar um rolê com você, que eu falei pra você, Maroni, pelo amor de Deus, meu filho, o maior inseguro. Porque eu assisti vários vídeos do Maroni maluco, meu Deus. Tipo assim, é um bagulho que eu queria muito, mas eu coloquei meu filho em primeiro lugar. Lógico. Falei, Maroni, pelo amor de Deus, meu filho, você vai lá pro Rúdito, vocês vão ficar lá? E tanto é que nós ficamos em choque. No decorrer do passar do tempo, você conquistou minha confiança. Mas não por dar nada, foi a pessoa que você é. Sim. O jeito que você é. Realmente, mano, esse cara aí, ele só pode ter tempo pras crianças, porque eu só vejo você dentro do estúdio, eu só vejo você na Love Funk. E quando você não tá na Love Funk, você tá idealizando seus projetos aí na... É, aí... Em outros lugares, então assim... Em breve vem um... Nossa, eu tô com um projeto em mente, família. Como que eu vou te julgar, mano? Como que eu vou te julgar? Se vocês gostam do barraco, vocês vão ver esse outro que eu tô bolando. Como que eu vou julgar? Eu falo assim, mano, o Barone... O que eu vejo do Barone é a trampa. É mudando a vida dele, mudando a vida do próximo. Quem tá... Oxe, quantas... Nossa, quantas pessoas. Eu parei pra pensar, falei, mano, quantas pessoas já que eu... É um vírus, mano. Chega comigo só... O Barone é o vírus do morro, velho. Ele vem pra combater todos esses bagulhos do ruim. Que se espalhe, mano. E aí, moleque? Tipo assim, ele não chega aqui e fala assim, ó... E aí... O Feijuquinha aí com nós. Ele tem o livro arbítrio, mano, de encostar só dos artistas da empresa. Tipo assim, mano... Os caras do chefe. Eu vou ficar do lado dos caras do chefe. Já tinha aparecido. Mas não, sabe o que ele fala? E aí, você tá na lona? Dá a mão aqui. Vem cá, é você que eu quero. E é um bagulho diferente, próprio. O Feijuquinha, ele é cria do Toguro lá, da mansão Maromba, tudo. Só que ele encerrou o ciclo lá. Né? Acabou. Lá você não tem mais vínculo, né? É, nada. Então ele tá seguindo em frente. Falei, irmão, vai seguindo em frente. Pique, quando eu saí da mansão, tipo assim, eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque, mano, lá era o maior sonho, mano. O irmão você construiu um carinho, uma família lá dentro. Seja grato por tudo que você aprendeu. Seja grato. Mas eu que eu ensinei pra ele. Eu não sei nada. Hoje eu tô nesse patamar. tem criança respirando em mim. Aí eu falei, mano, gente, pai, tem que realizar meu sonho. Eu vou ficar parado. Aí minha mãe começou a apertar nas dificuldades. Aí voltei pro farol. Aí conheci a MC Dica. Aí foi lá, mano. Pegue um hypezão, tá ligado? Aí eu, mano, você é louco, parceiro. Fui grato demais. Aí foi, aí deu um tempo pra cá, o baranho me chamou. Deus! Falou, vem aqui, coloca aqui no barraco. É Deus, irmão. Deus que caberam a sua vida. Deus e Deus. Eu tenho gratidão por hoje estar aqui com você. só valoriza e se um dia o ciclo se encerrar, gratidão. Gratidão, irmão. Deus tem o propósito da vida de todo mundo. Ele saiu na mansão maromba lá, ficou aí no mundão. Pegou o baranho e falou aí, chamou ele. Vambora. E não querendo roubar nada de ninguém, que nós não precisamos, né? Nós erguemos do zero também. Aquele cabelo tá ligando uma força aí, ó. Eu tava sozinho. Erguemos do zero? Aqui, ó. Isso é louco. E vai vir o... Eu tinha 3 mil seguidores. E você viu o réu dele? 600 mil já. Vai vir aí o... Vai gravar o clipe. Tá pronta a música? Tá. Tá isso. Próximo vídeo. É nóis. Tchau. Olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis. Tchau, tchau.